Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Rosa. Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer essa máscara transparente. Isso mesmo, é uma máscara de plástico cristal, muito fácil de fazer, rápida. É uma máscara ótima pra quem tem alguma necessidade especial pra fazer leitura labial, porque dá pra visualizar direitinho. Eu vou colocar aqui pra vocês verem como que ela fica. Essa daqui tá feita com o viés um pouquinho mais largo e essa com o viés estreito, mas é o mesmo modelo. Vou colocar pra vocês verem. A máscara fica assim. Vou colocar bem próximo do vídeo. Ela não tem costura aqui na frente, só em cima e embaixo. Ela tem um encaixe perfeito, é muito fácil de fazer. Se você quer aprender, fica aqui no canal com a gente. Vamos lá! Essa daqui foi feita com o viés mais largo, preto. Agora, eu vou fazer uma com o viés mais fino. Pra começar, nós vamos passar uma costura nessa parte e nessa parte aqui. Eu vou arrematar no início e no final. Vou dar retrocesso pra costura não desmanchar. Vou segurar firme nessas pontas pra desvirar a nossa máscara. Essas são as únicas costuras que ela tem dentro da peça. Aqui agora eu tô usando o viés estreito e tô dobrando ele ao meio pra poder pregar em volta dela toda. Pra ficar mais fácil. Aqui eu vou começar a pregar ele pela lateral. Vou passar uma costura. Vou dar um retrocesso pra ficar firme. E vou passar o viés em volta da peça toda. Aqui eu tô utilizando esse viés fininho. Eu vou dobrar ele ao meio. E vou passar a costura. Você também pode abrir uma abinha dessa, passar a costura e depois rebater. Aqui eu vou fazer dessa forma, porque eu acho que vai ser mais fácil. No preto, eu fiz daquela outra forma, abrindo e rebatendo a costura. Mas aqui eu vou fazer com ele direto, passando só uma costura mesmo. Eu vou começar a pregar na lateral e vou dar a volta nele todo. Se você gosta desse tipo de material, a gente tem uma playlist aqui só de máscaras. Lá tem máscaras de todos os modelos. Inclusive, tem também um porta-máscara, que é muito fácil de fazer e fica muito bom. Aqui eu já tô finalizando ele. E vou passar a costura e dar um retrocesso. Cortar os excessos de linha. E agora, eu vou colocar o elástico. O elástico, eu tô fazendo na minha medida, tô colocando 19 centímetros pra cada lado. Dois pedacinhos com 19 centímetros cada. Lembrando que se tiver um rosto menor, um pouquinho, coloca o elástico menor. Ou se for pra homem, costuma ser o elástico maior também. Pode colocar uns 22 centímetros. Preguei de um lado, numa pontinha, arrematei e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tô pregando aqui em cima do viés, tá? Sem pegar no plástico. Pegar, você dá uma conferida pra ver se o elástico não ficou torcido na hora de pregar o outro lado. E assim ficou pronta a nossa máscara. E se você gostou, já deixa o seu joinha aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Daqui a pouco, a gente já vai fazer o nosso molde. E esse é o modelo dela com o viés preto. Eu gostei mais do viés estreito, mas os dois ficaram muito bons. Bom, gente, pra gente fazer esse molde da nossa máscara. Eu peguei um papel, dobrei ele ao meio e marquei aqui, olha, dobrado. 15 centímetros de altura. Já vim até aqui. Por 11,2 de largura. Aqui, assim. Ele é aberto aqui. Tem quase 22,5, 22,4 aberto. Eu dobrei. Pra fazer essa parte aqui, olha, essa quedinha... Eu medi aqui de lado. 2,7... 2,7 centímetros. E aqui pra baixo, 2,5. Medi 2,5 descendo. 2,5. Aí, aqui, eu peguei e risquei. Esse espaço aqui tá de meio centímetro. Aqui. Eu marquei 3 centímetros. Pra descer. E aqui eu fui riscando a mão mesmo. Peguei desse meio aqui e fui descendo. Nessa parte, aqui embaixo, eu dei uma distância de 4 centímetros. E aqui, 7 centímetros. Risquei. Aqui, 3 centímetros. Aqui, pra cima. E 4 centímetros aqui para o lado. E risquei aqui também. Esse é o nosso molde. Que é esse molde aqui. O nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já dê seu joinha. Pra eu saber que você gostou. E se você tiver interesse em mais materiais como esse. A gente tem uma playlist aqui no canal só de máscara. É só você acessar ali. Pra você assistir cada modelo diferente. Tem porta máscara. Tem máscara com um elástico só. Máscara 3D. Tem vários modelos. Acessa lá e vem assistir com a gente. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Um abraço. Fique com Deus. Então vamos lá. Vamos lá.